E eu estou aqui no 5º Distrito com o delegado que comandou essa operação, o Dr. Carlos Alberto da Cunha. Boa tarde, delegado. Qual foi o grande objetivo dessa operação da Polícia Civil hoje? A Polícia Civil vem desenvolver um trabalho de inteligência, investigando, procurando desarticular o crime organizado e o tráfico de drogas na região. Hoje, depois de muitos levantamentos de inteligência, nós deflagramos uma operação no sentido de prender os principais criminosos da área do 5º Distrito. Essa operação de hoje é relacionada com essa onda de crimes que veio ocorrendo aqui na Baixada? As operações são feitas para controle da criminalidade. Como nós tivemos um pequeno aumento no índice de criminalidade, temos alguns casos esporádicos, alguma coisa acontecendo a mais, a Polícia vai intensificar os trabalhos. Ela tem vinculação, mas o trabalho não é feito tão somente por conta disso. É um trabalho regular nosso. A Polícia alcançou o resultado esperado? O resultado foi excelente. Foi feito um flagrante de tráfico de entorpecente. Quatro pessoas foram presas por porte. Tivemos objetos apreendidos. Uma operação com sucesso. Essas operações vão ser mais constantes? Com certeza. A Polícia Civil, dentro da sua função constitucional, vai continuar fazendo os levantamentos de informação e vai continuar fazendo operações para desarticular o crime organizado na Baixada Santista. Muito obrigada. E essas operações acabam aproximando a Polícia da comunidade. O que é muito importante são as denúncias nessa hora. Com a Polícia ali, ela pode intensificar e pode chegar aos criminosos. O telefone da Polícia é 181. Vanessa. Obrigada, Renata. Realmente a denúncia é importante. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata.